Surpresa! Aí, essas multas, essas coisas, acabam interrompendo isso. E o pai merece bater logo os 30 dele, né? Mas aqui é como se eu tivesse batido, olhando aqui pra mim. Aí eu tô tendo um pouco mais de cuidado. Quem tá assistindo, tá assistindo. Quem não tá, tá perdendo. Viu? Mas olha o dia como tá lindo. Ave Maria. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso. Que cada um dos meus seguidores possam viver coisas assim. E prosperem muito o que eu desejo pra eles. Mas os de hoje eu não vou apagar, não. Fiquem tranquilos, tá? Olha hoje, na festa do Lucas, vai ter, pra mim, uma das maiores Hatemakers do mundo sertanejo. Mayari Maraíza. As meninas vieram, vão cantar na festa dele hoje. Então, hoje, que é a festa mesmo. Vai ser lindo demais. Ave Maria, além de Mayari Maraíza, vai ter tanto artista bom. E aí, hoje eu vou tentar beber um pouquinho. Quero ver os looks do povo pra gente elogiar e rir pelas costas, claro. E, às vezes, pela frente. Porque é um tema que é muito, confunde muito, né? Noite de gala. Aí o Lucas mirou em Hollywood. Eu tenho certeza que a maioria vai mirar num casamento, num noivado. Então, a gente vai, eu vou olhar do look pro look. Ainda vai ter premiação, minha filha do melhor look, vocês acreditam? Acho que é 15 mil conto pra mais bem vestida. Não sei quanto pro mais bem vestido. Aí, se você não estiver fazendo nada hoje, vamos ficar julgando o povo mais tarde comigo. Viu? Umas oito horas eu volto. Certo? Pra gente olhar tudo. Decoração. Ai, gente, eu amo. Eu amo. Filma festa, sabe? Ainda mais festa que tem tema de roupa. Sabe? Eu amo. Porque aí a gente fofoca aqui do lado de cá. Viu? Não marque nada não pra hoje à noite. Nem parece que é real essa vista, né? Não tá? Aí como é que eu vou trocar uma Maceió pra uma Maldivas? São lindas iguais, mas Maceió é um pouco mais. Maceió consegue ser um pouco mais. Já almoçou? Oxe. Bora, meus brother. Tudo certo? Joga as tranças, Rapunzel. Joga um maço de cigarro, Rapunzel. Ó, se você pagar pra analisar, isso aqui é a arte, ó. Entendeu? A arte de você. Olha a coisa linda. Consegui montar uma obra assim. Pagando pra analisar, deixa um fotógrafo que ia arrasar. Pagando pra analisar. Liga. Ó. Quer ver a arte? Deixei elas batendo a foto. Mulher, vira pro mar. Vai fazer a foto no frente pro mar. É o dia todinho, meu irmão. O povo batendo foto nesse prédio. Olha a mina dizendo. Tem foto no frente pro mar, mulher. O mar que é o ponto turístico. Olha. Olha. E era nem tio. E era nem tio, olha. É uma selfie. Ah, é uma selfie. Olha. E volta que distância de uma selfie. De uma pessoa pra outra. Ah, é vídeo. Olha, batendo as asas. Olha. E sabe. Eita. Eu amo. Como é que o povo pode gostar de alguém assim? Eu acho tão loucura de vocês, sabia? É, menino. Mas ao mesmo tempo é tão mágico. Porque às vezes... Ah, diz. Ah, porque às vezes não gosta da própria família como gosta deles. Ah, às vezes a família não presta. Entendeu? Às vezes a gente tá ali levando alegria, um sorriso, uma brincadeira. Um negócio que distraia a pessoa. Mas aí acaba gostando. Por falar em Neymar, ele convidou a gente pro aniversário dele na casa dele. Mas cai no mesmo dia que o seu. Quando, velho? Eu acho que ele é aquareano também. É, bom. Aniversário dele? É. Mas de sério? Vamos? Depois de uma, ele corre pela mão. Não, consegue não. Não sei. Dá um jeito. Eu queria dar um cheiro nele que sempre foi muito carinhoso com a gente. Sempre. Eita, é a vez da outra agora, de vestidão. Olha, a outra foi pra sombra, que não é besta pra bater a foto dela aí. A outra torrou no sol, a outra foi na sombra. Isso, querida. Vai vocês se manipulando. Daqui eu não saio. No máximo, meu bracinho, meu ombrinho. Ô, Tamara. Tamara. A festa é nove horas, você já tá se maquiando. Você tá arrumando agora, menina. Eu vou pro teatro. É uma empreitada, não é não? Ela vai fazer só. Fazer um conteúdo de um conteúdo. Melhor. Minha, meu de pó, também não é nem um piscoto. Deixa eu fazer isso um pouquinho. Ei, você não tem o que fazer não, é? Não tem o que fazer não, mas de peste. Olha. Não tem seguidores que a gente cita, que tem uma talha pela gente. Aham. Assim, de mulher, ela ia pegar aquela ali. A Mônica, aquela de vestido, lá de Fortaleza. Qual, Preto? Aqui tá de óculos preto, ali do lado da Rebeca. Fica, Mônica. Ô, Mônica, deixa eu, Mônica. Olha. Eita, a cara dela de bicha ver essa envergonha. Olha, ela disse que ia tanto. A Lau, eu não conheço. A Thaís não tem vergonha na cara, porque eu brilhei com ela, tá vendo? Ela toda a som sabe atrás, ó. A de óculos. A Kisiana, a Alice. A Thay. A Thay, a Lau, a Rebeca. A Thaís, a Anicreia. Mas a Thaís, ela se acha, essa daqui, ó. A Ditoria, por que ela? A Ditoria, vai todo mundo pro aniversário. Eu restringi, aí, ó. A dela de topzinho, sabe, de jeans. Porque ela me dá muito testar. Mas ela se acha. Dedinho pra tudinho, ó. Eita, menina do dedo, senhor do cranco, ó. Gente, tem seguidores nossos que a gente conhece. Desde, ó. Sabe, do comecinho. Você olha pra cara, você já conhece. Você sabe a personalidade dessas pestes. Preto. Sabe o João. Tem que conversar com ele, viu? Ele tá ficando muito bêbado nos eventos. Ontem ele quase se quebrou tudinho, viu? Quebrou o dente. A menina filmou a queda. Vem. Vai, queda, vai, queda. Cuidado. Não! Ajuda, rápido. Vai se cortar ele aí, velho. Me dá bom, me dá bom. Oxe, que coisinha mais gostosinha, hein? Menininha, nenenzinha. Meu, da sua marca, assim, ó. Baby, minha marca, ela vinha de caro. Coisa linda, deu. Gata magia, viu? Tá muito pra pistar, né? Tá muito pra pistar. Tá vendo? Eu amei essa Nossa Senhora Aparecida aqui. Que uma seguidora muito querida me deu. A gente colou aqui no carro. Não é não? Tá linda? Tá linda? Quem assistiu os stories ontem, viu que a Andrea, a Andrea tá solteira já faz um tempo, tava, começou a dar em cima do Mineiro, né? Que é um amigo nosso. Ele tava lá. Rapaz bonito. Aí tomaram uma cachaça, recebeu, sou o Balu Pagô Radar Segredo, e eu tô, Sônia Abrão. Menino, vê isso aí. Menino, e o pudim é de cima ou de baixo? Abaixo. 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 E em cima é o quê? Em cima elas fazem uma mistura. Meu Deus, olha. Meu Deus, olha. Olha as minhas gostosas, olha. Vão tudo pra minha festa de aniversário, minha gente. Ó, eu sei o nome de Tudinho aí, Tudinho, eu sei o nome delas, aquelas seguidoras que se tornam amigas. Ai, tem em cada cantinho do Brasil aí. Vão tá tudo no aniversário. Tô mais certa que o bolo. Deia, o vestido, tudo certo? Já, tudo certo. Quero você bem linda hoje. Não quero você procurando nada o que fazer na festa. Porque essas mulheres que amam trabalhar, não conseguem ficar quietas. Hoje, leva o seu esposo, o Moraes, pra curtirem, tá? A festa é nossa hoje. Vamos ser muito felizes. Vai ser uma... Deia, vai ser uma festa que você vai ver tanta gente. Olha, Belo. Maiara e Maraíça. Manu Batidão. Ai, tem Manoval. Tem Mara Pavanelli. Só posso ver essas coisas com eles. Tem Tateguel. Ai, Maria, menino. Deixa eu ver mais. Ai, me depanta. Tem Raquel dos Teclados. Zezo. Raquel. Todos, amam todos. Pois se preparem. Hoje eu só chego meia noite. Meia dia. Queridos convidados que eu tanto amo. Tá chegando mais presente, tá chegando mais presente. Eita, Glória. Ainda tem um outro no carro que eu vou trazer. Tamarã. A festa é nove horas, irmã. Eu vou gravar o conteúdo do seu aniversário. Aí já tá filmando antes, hein? Você vai ver. Eu vou fazer um vídeo com tudo antes. Menina. O aniversário é nove... Mas eu fico feliz, né? Que se produz assim, ó. É um evento, hein? Eu amo, eu amo. Lembrando que melhor look feminino, 15 mil. Melhor look masculino, 15 mil. E pro melhor casal da noite, eles vão ganhar 20 mil reais. Outra coisa. Minhas amigas também entram em competição. Se tiverem muito bem vestidas. E vai ter olheiros lá que vão julgar. O pessoal também, o público vai... O público vai escolher também quem merece estar. Eles vão estar comentando nas minhas fotos e tudo. Vou mostrar mais chato como é que vai funcionar. E as minhas amigas. Todo mundo. Todos os meus convidados. Pode ser minha melhor amiga. Se tiver a mais bem vestida da festa, vai ganhar uns 15 mil reais. É como eu falei. É a respeito do look. Porque às vezes eu sou... Ai, falando que precisa mais. Mas eu, obviamente, eu quero muito quem ganhe. Alguém que precise. Alguém que esteja muito bem vestida. Mas assim, a categoria é o melhor look. Tá? Porque isso deu um cabaletão grande no passado. Então eu vou chamar 5 mulheres pro palco. 5 homens. E 5 casais. Fechou? E daí a gente vai decidir juntos quem merece ganhar o melhor look da noite. Maiara, me conta o look da Tamara mesmo. Os bastidores. Perfeito. Tem um laço. Tem um laço aqui nas costas. O vestido dela é bem vestido mesmo. A Tamara é sempre o nosso mais bem vestido. Por exemplo, duas pessoas pra segurar o vestido dela. Duas pessoas. E a noiva é? Que vai segurar. Duas pessoas pra segurar. E quem é que vai segurar? A minha na fundadora que não fala esse estilo. Mentira. Ela vai chegar o jogo segurando o vestido dela. Vai ser segurado. Isso. Outra coisa. Não pode caminhar. É assim. Tudo pelo close, hein? Tudo pelos 15 mil. Meu Deus do céu. Não é pelo close. Mulher, não é nem pelo meu aniversário. É pelos 15 mil. É pelos 15 mil. Pra pagar pelo menos os custos. Minha filha, é gente pra pagar aqui. Só que já foi os 15, não foi irmão? Eu vou ligar em qual categoria. Porque meu amor, que ele não é vestido. Você vai entrar dos homenzinhos. Amiga, não sei. Meu amor, quer dizer, é bom isso mesmo. Então. Não, amiga. Mas você vai ter que entrar dos homens, não? Não sei. Eu posso ficar na categoria feminina. Entendeu? Não dá pra competir com o vestidão, né? Não, não é não, esse dinheiro. Não, não é. Meu Deus do céu, é assim. Olha a caravana. A caravana tá chegando. Eu amo. Eita glória. O aniversário de vocês está de ressar. Ai, coisa linda. É um bolinho de novo, hein? Eita coisa boa. Bora, minha filha, de novo. Parabéns. Trinta, parabéns. Vamos embora. Parabéns pra você. Nessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. O que? O que? Nessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva eu! Viva! Gente. Brasil! Eu acho que o povo tá assim, eu não tô entendendo. Eu nunca sei quanto. Eu vi o pessoal comentando nas páginas, gente. Mas o do Lucas não era dia 21. Já passou. Todo dia, esse homem tá comemorando. Mas que possamos comemorar a sua vida. Que você é muito iluminada. Como é, Mônica? Você é muito cheio de amor. Amém. Qualquer... É muito pra comemorar. Ainda é muito mais. Amém. Que tenhamos milhares de motivos pra comemorarmos, né? Amém. Aí depois pergunto pra quem que a minha... Meu color é só com mulher. Olha, quem me bateu na porta. É a mulher. As mulheres é diferente. As mulheres amam de uma forma. Eu amo você demais. É demais. E eu amo vocês. É louco. As mulheres, as mulheres... Eu falo, olha, se cair no gosto da mulherada, as mulheres apoiam, prestigiam, comentam. Ontem na minha foto mesmo, gostoso, limpo. Eu tava delici... Eu tava deliciando. Eu tava deliciando. Eu coloquei papel pra pita ficar amanhã. Vocês viram? É um truque. Gente, olha que chegou aqui a Dalila. Uma das maiores arquitetas desse Brasil, viu? A iTunes já quer me fazer casa com ela agora, viu? Eu, profeta, disse que vai todo mundo fazer casa com o Dalila. Vai tá todo mundo com maçã aqui, hein? Aí eu vou tá de suguinha bem gostoso na pessoa de vocês. Ai, que isso! Aí eu quero... Eu vou tá com a vizinha. Aí eu quero quem no churrasco? Linguinha. Eu de suguinha branca bem gostoso. Uma cervejinha geladinha. E a casa... E a mansão de vocês feita por Adalila. O kit completo. Eita, Glória! Eita, Glória! Grissian. E aí, quem quer brigadeiro da Grissian, hein? E aí, minha filha, vou ajudar a minha filha. Vem quanto é que custa o brigadeiro, minha filha. Vem as minhas brigadeirinhas. Chega. Doce de coco. Minha caixinha é por 10 reais. 10 reais, por favor. São ótimos. São de chocolate, de cacau, tem de linho. Vários sabores, gente. É gostoso, né, minha filha? São deliciosos. Vem cá. Aqui tem quanto de brigadeiro? Aí tem caixinha. Tem 20 caixinhas. 20 caixinhas. Que dá quanto, minha gente? 20 vezes 10? Isso, 200. 200 reais. 200 reais. Pronto, vou comprar o brigadeiro todinho dela. Minha filha vai pagar. Brigadeiro! 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 Vem, minha gente, pegar cada um. Vamos ajudar a minha filha. Bora, cada um pega o brigadeiro dela. Vai comer, minha filha. Dá pra nossa vida, nem me enfiar. Tá precisando. Olha aqui, brigadeiro. Ei, comece o nome, meu amor. Grissian. Hã? Grissian. Grissian, vai embora, nem me enfiar. Descansar que já vendeu, né, irmã? Grissian. Olha, hein. Tome pra você, comigo. Que eu acho que minha filha nem come. Ai! Isso é uma besta. Gente, Dalila veio aqui em casa. Eu puxei ela. Olhe como ela é caprichosa. Ela preparou até um bolinho pra mim. Lucas Guimarães. Vem dar o maior orgulho ter você como amigo. Dalila Cabral. Amigo, eu sinto seu amor, seu carinho por mim de longe, sabia? É de verdade. Tem pessoas que não precisam nem abrir a boca, que a gente sabe que tosse pela gente. É de verdade. Assim como eu tosse muito por você a cada dia, cada vez mais. Que amo. Que amo. Abra aqui. Basta aqui meu presente pra eles verem. E... Ó, Mar. Bem gringa, hein, Mar? Lindo, lindo, lindo. Amiga, muito a minha cara, viu? Você acertou muito. Acertou muito. Vou usar demais. Esse aqui eu achei o mais especial. Que só um memória. Seu nome já de estudo, né? É, um albinho. Se fosse Carlinhos. Não ia nem ler essa dedicatória. Ele não tem paciência. Amiga, hoje em dia, alguém escreveu uma carta pra alguém. Porque a pessoa é valiosa, viu? Eu me sinto honrado. E pra escolher, tinha cento e tantas fotos, ó. Olha. Pra escolher aqui. Deixa eu mostrar aqui, amiga, lá no início, ó. Foi. Aliás, a Tamila sempre abraçou a gente. E olha pra aqui. Olha pra isso. Meu Deus. Não tem coisa, ó. Pra escolher aqui. Deixa eu mostrar aqui, amiga, lá no início, ó. Foi. Aliás, a Tamila sempre abraçou a gente. E olha pra aqui. Olha pra isso. Meu Deus, amigo. Não tem coisa que nem ele lembra aqui. E aí, tu sabe que eu sempre pego um exemplo, o exemplo da sua humildade na minha vida. Eu tava aqui conversando essa semana com o JHC. E eu disse bem assim, a Dalila me ensinou algo muito especial. Você me ensinou algo muito especial, amiga. São dois, ó. Teve um candidato da cidade que me deu tchau, olhou pra mim e deu tchau. Aí, na época, eu tinha 17 anos, eu não tinha motivo pra votar nele. Ele olhou pra mim, sorriu, me deu tchau. Aí eu disse, caramba. Eu fiquei na minha cabeça. E um dia você parou, eu tava indo pra padaria. Você parou o carro e deu tchau pra mim e buzinou. Aí eu digo, vou ter a primeira dama falando comigo. Tipo assim, na minha cabeça, eu não tenho o que oferecer. Eu tava indo só pra raiva e ela foi, parou o carro. E ela deu tchau. Amiga, e daí eu pensei assim, eu digo, caraca. Quando Deus me abençoar, eu quero ter a oportunidade de deixar algo muito especial nas pessoas. E por isso que eu brinco, eu não faço foto, eu faço book. E você foi alguém que me ensinou com humildade, com empatia, amiga. Imagina, a mulher muito bem sucedida, graças a Deus, tudo. Ela foi para o carro, me deu tchau e fiquei com aquilo na minha mente. Oxa, Dálida, amiga, eu me achei tanto que você me deu tchau naquele dia. E eu fiquei com isso na minha mente. Ai, meu Deus, eu tô aqui já chorando. Porque quem me conhece sabe, tá engasgada aqui. Mas... Quando você lê a legenda aí, você vai entender, Luquinhas. Você não existe. Amiga, mas você é foda com você, viu? E lá atrás, eu disse assim, quando... Como algo sincero pode deixar marcado no meu coração. Eu lembro, eu tava indo pro sol quente, separou o carro perto da padaria da Nina. Deu tchau, assim, sorriu. E aquele tchau, naquele momento, eu disse, caraca, quando Deus me honrava, vou valorizar essa mulher. Porque ela me deu tchau. Pode parecer, tipo assim, ah, um tchau, um sorriso. Mas eu senti que foi diferente, entendeu? Foi com muita humildade, com muita transparência. Eu te amo, eu te amo. Você é foda, eu amo você, viu, minha amiga? Ela botou aqui umas memórias lindas. Ela foi madrinha do meu casamento também. A Darlila e o Márcio. Muita foto. Olha, amiga, você tem as fotos, viu? Amiga, aí aqui eu já era apresentador, era amiga. Olha, você no bom Jesus, aí já era apresentador. Meu Deus, aqui eu já queria, né, amiga? Eu já tinha esse sonho já no meu coração. Olha, meu casamento, a gente juntos. Foi, muito momento lindo. Amiga, você foi uma das madrinhas mais lindas. Lembra, todo mundo falou muito do seu vestido. Tava muito linda. Olha, isso aqui, você tava brigando comigo na Talkstock, dizendo que você tá gastando muito na casa de vóinha, filha. Aqui, minha filha, não tem dinheiro, se o Darlila o dinheiro é pouco. Minha filha, me ajude. Fia, gente, olha a Darlila com a minha vózinha. Aí, amiga, depois eu vou mostrar esse álbum com calma. Olha, ela com a minha vózinha, meu Deus. A minha vó amava a Darlila. Olha ela aqui, sentadinha. Olha, aqui, ela sentadinha. A minha vó antes já reforma na casa dela. Olha, aqui foi a Darlila que fez. Não foi, Darlila? Foi. Olha, meu Deus, olha pra aqui, amiga. Olha, que linda, amiga. A gente tem muitos momentos lindos, né? Muito, muito. Muito, muito, muito momentos lindos. A entrega da casa. Olha, a nossa casa lá em Penida, não foi, Darlila? Foi. Essa aqui, na época, a gente não era nem assumida, então eu tinha que estar escondendo ainda, né? Pessoal meio que não sabia ainda. Olha, a casa da titia, que teve o toque dessa maravilhosa, que fez toda a diferença, não foi, Darlila? Minha filha é bom gosto demais. Oh, obrigada. Ai, amiga, muitos momentos, muitos momentos incríveis. Depois eu vou mostrar com calma aqui na sua aula. Olha, e você já veio toda a festa, Miro? Toda. Tá mais certa que o bolo. Eu só não consegui encontrar. O ano passado eu não consegui lhe dar um beijo na festa. Hidratando, que hoje tem mais, ó. Já tomei água de coco, já tomei gatorade. O que é bom tomar pra ressaca mais, hein, gente? Que hoje tem mais, precisa estar perfeito, bem. Já, já tô 100%. Vim fazer dar um grau de novo na barba, que já cresceu. Gente, eu não tenho espinha. Nasci quando espinha? Hoje, ó. Filha de uma mãe. Nunca apareceu. Vai aparecer hoje no meu aniversário. Vou tacar ali... Nela o quê? Pó? Vou tacar pó hoje nela. Nossa, filha de uma égua. Fazer uma drenagemzinha aqui com a Carol. Pra dar uma secada. Vamos fazer o manta agora que você põe. E sai um monte de retenção, né, amiga? Fazer o manta, né, Carol? Bora, trouxe a manta. Tá, como que é ela, Carol? Amigo, ele se cabe, desinflamar, desincha. Você consegue perder circunferência abdominal. Pra quem tem um efeito assim, que quer entrar no vestido e tudo mais. Esse aqui é ideal, porque você consegue perder de 4 a 6 centímetros já em uma sessão. Mas diga aí. Tem a sua clínica, não tem? É, tem lá. Ela tem tudo, a minha melhor. Tem tudo. Agora eu vou dizer uma coisa a você, viu? Sim. Quando Deus fez... Ai, amigo. Caprichou em cada detalhe. Você acha que você achou do meu cabelo? Em cada tom. Em cada cor. Em cada... Tipo assim, Deus fez de uma maneira tão gigante e tão linda. Ainda bem que você goste. Peraí, amiga. Eu tô falando da vista, né, de você. Eu não acredito. Sato. Tô falando do compito da extensão, o que Deus fez ali. Olha, quem já tá se arrumando, olha aí, Lucas. Cadê o que é ele? O seu rapariga, porque a dele é meu macho. Vai tá ficando bonita pra ele, né? É meu macho. Carlinhos, eu vou pra casa da barra. Vai não, meu amor. Vai não. Vai não. Vai não. Eu vou te mostrar. Vai não. Vamos ver se você vai ser besta. Vamos ver. Duvida é o dó. Ela vai... Bora apostar. Quer apostar quanto? Bora apostar quanto? Eu pongo meu cavalo nessa rua de novo. Bora, meu patinho. Vai o meu cavalo. Falma, tá apertando minha mão, porra. Sai, salte. Tu vai ficar de perna bando. Ah, que carapaia do caralho. Do nada. Tu vai ficar de perna bando. Ah, ah. Se você se entregar, vai ficar de perna bando. Preto, eu nunca marquei a Carol, sabia? Tá tanto tempo aqui comigo, né, Carol? É. Uma vez ela foi... Ficou indo um mês lá no... Na Epeneida, não foi? Foi. Eu tava cirurgiado. Foi. Na luposa paratela. Ela veio três meses aqui. Todo dia fazendo perna bando. É, mas não vou marcar não. Você queria muito. Queria. Oxi. Oi, gente. Foi da próxima vez que eu vim em Alagoas, eu estiver com a Carol. Vocês vão me lembrar. Marque a Carol. Que aí eu vou marcar. Combinado? Vixe, meu Jesus. Ela é assim, ela não... Ela só tem uma expressão. Oxi. E essas bochechas? Mas por que você tá tão triste, hein? Por que? Por que você tá tão triste? Oxi. Esse espírito vai ser um... É filho, que eu não sou assim, não? Eu gostei que a... A mão da Carol não veio vendendo a peixe. E foi. Sempre vem vendendo a peixe, né? Tira aqui. Às vezes vem. Eu disse que é um fedor de bag do... Eita. De caboge. Ai, rapaz. E você fica dizendo, né? Que perfume é esse? Ah. Querem elogiar. Me diga pra vocês tocar. Ah, como tocar essa? Ah, que delícia, Carolzita. Tô com os braços, não tô? Tá, tá forte, viu? Todo mundo comenta. O abdômen tá durinho. Não tá durinho. Tá. Aqui antes era molengo. Mas eu mandei colocar concreto. Antes era blam-blam. Era como? Era como, Carol? Blam-blam. Oi, Pedro. Carol falando de você. Falei, Carol. Ela disse que você era blam-blam. Esse menino... Carol, depois que eu fiquei mais gostoso. Esse menino na vida dele é ficar me realizando. É, e hoje que ele fica olhando aqui. Será que tá com o senhor? Tem que se fazer drenagem. Deve que tá... Tá com o senhor. Tchau. Sai, 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 sai. Massagem é uma massagem não difícil. Ah, daí. Pai. Respeite, rapaz. Você vai se... Bicho, bicho. É só um dedinho. Bicho. É só um dedinho. Eu morri. Como era a minha barriga, Carol? Blam-blam. Preto, eu recebi agora um vídeo de lá do seu aniversário. Não pare... Foi no mesmo lugar que você fez lá do ano passado. Onde é sertanejo, né? Você vai se impressionar. Não vi nada ainda. Vou botar um pedacinho aqui para as pessoas. Vou botar aí, pô. Deixa eu botar um pedacinho. Pode. Gente, a make da... Da Mayara ficou linda. A da Mayara ficou uma bruxa, viu? Resolvam isso, ó. Estamos resolvendo. Foi o que rolou? Ela tem uma referência para a foto. Referência de bêbada. A da Mayara é uma mini house. Que loucura foi essa? A da Mayara ficou linda a foto, pelo menos? Ficou. Porque estão fazendo agora uma... A vibe agora é mais clean. Cara, clarinho. Mayara! A da Mayara ficou linda. Ah, foi linda. Você que fez? Foi. Não, a da Mayara fez a cabela. Ah, deixa eu olhar. Tá linda. Vem cá, Mayara. Oi, Jesus. Vem cá. O que foi? Olha como ela tá lindinha. Fica aqui na luz. Olha. E aqui, aqui. Tá vendo? Eu amo essa make mais clarinha, gente. Que mostra mais os detalhes. Ó. Meu Deus. Tá lindo. O cabelo tá lindo. Amém. Tá bonita. É difícil ficar bonita. É difícil o quê, carlinhante? Não tá não, gente. Olha o cabelo. Eu tô chocada. Você não tem se visto ainda, não foi? Não. Eu vi no celular. Tá bonita. Tá vendo? Fiquei passada. Tá com cara de saudável. A outra parece que bebeu desde o mês passado. Mais lindo o pessoal aumenta. Você achou? É, o pessoal aumenta, sabia? Diferente. Não muda, não. Porque você vê no notícias de história. É a mesma coisa. É. Minha barriga tá chapadinha. Chapadinha. Cadê? Eu tô surpreso com ela. Cadê a mãezinha? Meu Deus do céu, Lucas. Tá vendo? Maia é bonita. Não é filha não, gente. É linda. Tá vendo? Não me exagere também. E esse sapato, Nivan? Eu vou usar um coletezinho com um detalhe. E um zíper. É um zíper. Lindo. Pergunta que não quer calar. Ai, porra nenhuma. Besteira do Cranco. Posto foto no feed. Loirinho com o look já. Pra vocês curtiram e poder postar minhas stories. Ou não. Oxe. Ah. Ah. Cara, tem um limite, sabia, de imagem? De privacidade? Eu, hein? Estranho. Oxe, o que foi? Bicho, às vezes eu sinto que eu não sou mais uma pessoa com liberdade e privacidade. Não, porra. Eu sou um ser humano que precisa de espaço. Limites. Filma o tanquinho. Nham, 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 nham. Trabalhar. Oxe, eu comi antes que eu já faça. Ellen, você vai ser a primeira pessoa. Eu vou mostrar o look hoje da festa. Meu Deus. Pessoal se inspirar. Vermelho, hein? Por que você escolheu vermelho? Eu não sei, amigo. Porque eu acho que a maioria vai com as cores mais, né? Vermelho é a cor difícil. É difícil. Você arriscou? Arrisquei também. Vou mostrar. Calma. Teve muito isso aqui na alta costura também. Quem acompanhou hoje o cílios oculto e louro. Eu vi. E aí você pode desmontar depois, né? Eu vou desmontar ele, amigo. Pra ficar confortável na festa. Eu vou tirar essas caudas e aí ele vai ficar curtinho. Cadê? Eu amei. De verdade. Caramba. Covado? Eu amei. Calma. Eu vou postar já. Ei, eu vou mostrar hoje. Nunca mais eu fiz isso. Eu fazia muito isso no meu começo, quando eu dei pras festas. Eu vou mostrar hoje os looks que eu mais gostar, certo? Pra vocês pegando inspirações. Vou fazer como eu fiz com ela, hein? Tá? Então fique de olho. Eu acho massa. Eu gosto dela de roupa. Faltou um tempo, hein? Dois minutos. O Brasil quer as fotos agora. E agora? Faltou um tempo. Terminou? Você sabe que eu posso substituir por outro fotógrafo mais rápido. Já acabou, meu irmão. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não, mas não. O fotógrafo da Tassia Naves em 5 segundos. Eu vou ter uma reunião com ela. Vou me informar. Ah, eu vou saber os dois. Véi, nem precisa de edição. Só no peito, só no peito. Não precisa. Só me passa as fotos. Tamara? Tô ansioso pra ver seu look e sua make. Ei, vocês são um casal parceiro da poxa, né, véi? Ei, sem resenha, sabia? Costurando pra mim, ó. Costurando pra mim. E eu não vejo vocês olhando pra ninguém. Ah, de boa aqui. A gente se basta. Vocês se amam real, né? Passado. Quanto tempo juntos já, hein? A gente já? Ixi, 16 anos. Ele é apaixonado aí. Ele não consegue, não, é? Tô tremendo, ó. Diga. Não adianta, não. E essa baixinha dá trabalho, viu? Essa baixinha você perde a peste. Porque baixinha é a peste. É igual isso aqui de casa, que é aquariano, né? E diga, e ele geminiano. Eu sou geminiano, outro geminiano, é ele aquariano, o Lucas aquariano. Aí os dois, os dois, os dois ficam bebendo até sete e meia da manhã e a gente dormindo. Hoje é 10, viu? Eu faço o seguinte, deixa pra lá, vá. Já acabou? Falta quanto tempo? Terminou. Quem é o melhor fotógrafo do mundo? Terminou, vou postar. Eita, aproveitando. É muito difícil marcar alguma página aqui. Vocês sabem disso, certo? Mas essa vaca, eu conheço, gosto dela e ela é de boinha, sabe? Ela não fica fazendo maldade, não. E hoje, tudo que rolar, eu disse a ela, eu digo, você vai ser a fofoqueira da festa. Então é bom porque ela vai pegar umas coisas, vai me dizer, você posta isso, posta aquilo. Então tudo que rolar, que eu não puder postar aqui, vocês vão ver lá. Ela vai ficar de olho quem vai estar se pegando, entendeu? Quem vai estar com o xixinho vai ser minha... Porque como o povo não conhece a cara dela, aí vai ser massa, certo? Que vai ser essa página aqui. Então podem seguir, é a única que vocês podem seguir aqui hoje. Ó, a página é essa aqui. É essa página. Aí vai ter enquete de look, entendeu? Vai ter a coisa toda aqui. Tudo que vai rolar hoje nessa festa, vai ser nessa página aqui. Pode seguir, ela é do bem, a dona dessa vaca. Já disseram, nem que ela fizer maldadezinha, nunca mais eu cujo. Deixa eu seguir, escolhamos, mando vocês escolhambar e deixar de seguir. Mas pode seguir. Ela é muito gente boa. E aí só posta coisa massa, entendeu? Vamos, vamos embora. Antes de mais nada, você tá linda, Pri. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Por que o preto... Por que você escolheu essa cor? Porque o homem preto é minha cor preferida. E eu achei um clássico também. Principalmente essas partes aqui. A pérola, né? Você se inspirou na Mary Moa, foi? Ou na bonequinha de luxo? É, sim. Ó, e essa... Tá vendo com essa maquiagem? Ficou linda em você? Olha a cor do seu olho. Eu tô conseguindo ver a cor do seu olho, véi. Quero você sempre na sua melhor versão. Porque eu sei que como as críticas... Como as críticas negativas das pessoas mexem com você. Entendeu? Não me dá pano pra manga, não. Deixa só a gente se criticar. Mas tá linda. Ó, a cor do seu olho é tão bonita. Olha como a maquiagem deixa a cor do... Muda tudo. Agora vamos pro seu look. Cadê? Pega aí, calma. É, a gente colocou um laço na parte de trás. Porque eu vi agora em Paris. As blogueiras, né? O povo lá falou... Sim, não foi... Cadê? Viga pra gente ver. Verdade, o laço tá em alta. Tá lindo, Tam. Tá lindo. Tá lindo, Tamar. De costas ainda mais bonito. Dez minutos é Y. Ei. Dez minutos, duzentos mil likes. Você sabe que isso é importante pro meu trabalho, né? O que seria do meu Instagram se não fosse você? Viu aí, viu aí? Passado. Tá vendo como vocês são? Vocês perguntaram. Ah, você tá criticando a maquiagem da Tamara. Gente, se muitos de vocês têm amigos que deixam vocês saírem feias, não é um problema meu, eu sempre vou, principalmente quando é um evento assim, no dia a dia eu tô nem aí, nem ligo. Mas quando é um evento massa, que eu sei que vai render pra pessoa, que a pessoa trabalha com isso, que é uma referência, eu vou sempre dizer, amiga, vem isso aqui, papá, e tá linda. Entendeu? Então é porque eu sei que a maioria das pessoas estão acostumadas, a gente que diz assim, tá linda, amiga, tá linda, vá, vá. E você tá um bagulho. Entendeu? Eu não, eu sempre vou dizer, irmã, se eu tiver intimidade, se a pessoa quiser opinião, na vida com todo mundo, eu fico calado. Mas quando eu amo, eu sempre digo, ei, você não trabalha com imagem, você não quer que as pessoas se inspirem, então pega a sua melhor versão. Entendeu? E aí, tá aí o resultado. Pronto, agora sim eu tô indo. Vamos, vou mostrar os ukis todos pra vocês e resenhar. Cês não tem o que fazer não, banda de pés. Gente, deixa eu ver aqui essas duas, cadê? Deixa eu olhar o uk delas. Cadê? Deixa eu olhar o uk delas, cadê? Olha só, Gabriel, eu acredito. Ei, peraí, 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 galera, peraí, galera, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui. Vem cá. Cês pediram o uk pra ir? Pedimos. Ele disse o quê? Que podia? Ela vai gravar a frente, nós vamos lá atrás. Mas quando vai se estranho lá dentro, ela vai se estranhar. Vá, vou chegar lá, manda me chamar. Boa, Lucas. Deixa elas duas entrarem, deixa elas duas entrarem. Por incrível que pareça, ali atrás das pessoas são a lua. Dando chá pra lua, que a gente tá na porta de casa ainda. Olha que lua. Se no vídeo tá assim, imagina pessoalmente. Tá vermelha. Linda, linda. Olha o meu gato, como está. Prontíssimo pra minha festa, Pinho. Tá lindo demais, minha vida. Amor. Amei, cara. Cara, como você é estiloso, viu? Ó, cabelo louco. Ele não gosta de muita coisa, ele não gosta de papagaiado, o negócio dele é assim, ó. Mas você tá lendo, tá lendo. Estamos, estamos. Eles vão amar meu look, Pinho. Sua festa tá bombando, viu? Geralmente o povo não quer saber mais de festa ninguém não, tá? Preto, mas sabe o que é uma coisa que chama a atenção nas minhas festas? Os temas que eu faço. O povo ama querer ver os looks. É, não. E o que chama a atenção nas minhas festas é o amor que as pessoas têm por você. Ai, que lindo. Entendeu? E tudo o resto é só criação da nossa cabeça. Acredita, tá comigo. Ai, que lindo, Pinho. Eu emocionei. Cadê minhas gostosas? Minhas gostosas que eu amo. Oi, minha vida. O cheiro, o cheiro, o cheiro. Oi, minhas gostosas. Ai, se eu pudesse levar todos eles pra festa. Meu Deus, meu sonho. É isso aí. Eu vim aqui, tô pra viver. Beijo, gostoso. Beijo. E esse povo todo aqui, hein, galera? E aí, tudo bem, Jovem? Eita fé. Você pegou o gel? Não. Pegou o gel? Não, o gel não quero não. Fico só a pia pra pegar. Água, água. Não. E aí, tudo bem. Tá. 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 Eu vou amassassar aqui, tô indo pra frente, tá? Tá vendo isso aí? Tá vendo? Eu vou adicionar agora no local, tá? Tá? Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Esse povo preso aqui é o que? O restaurante é? Ih, parece que trouxe a loucura da porra. E depois a gente fala assim, bom, agora vamos ver o que essa turma está aprontando aqui na festa. E aí a gente vai meio que correr atrás das pessoas. Então eles já gravaram quase tudo, né? Um pedaço já, já gravamos. A chegada deles todos, se arrumando, se preparando, o Bubu Invertical. A gente está gravando também aqui para o Multishow também, gente. Se preparem, porque assim vai ser muita vida real. Cadê? Deixa eu olhar. Meu Deus, olha. Quem arrumou você, hein? A mulher, ela sei o nome da mulher, sim. Está feliz? Estou porque eu quero ver se o Marinho. Cadê? Gente, cadê? Dá uma voltinha, Vanessa. Passa, não botou nem um brinquinho, minha filha. Não, não gosto muito, não. Não botou nem um joinha. Não, não gosto muito. E aquele negócio... Vá, mulher, vai entrando, vai. Ele deve estar aí dentro, vá. Olha, Clara, meu Deus. Clarice tem surpreendido, viu, ultimamente, viu? Passa... Gente, vocês estão lindos. Que porro bonito, né? Tudo bom, Jobs? Só alguns listoam. Gente, que arraso. Está todo mundo lá fora esperando para entrar. Olha isso. Olha. Aí eu quis vir logo para mostrar os detalhes a vocês. Passado. Tô, onda, ó. E, gente, como é que você está enxergando, meu filho? Olha. Riqueza. Gente, ele não deita, né? Ele não deita. Tá assado. E o que é isso aqui? Menina, você não cai daí, não. Gente. Olha. Adorei isso aqui. Esporte da sorte, né? Sempre rocando, né? Tô voltando, hein, esporte. Agora que tá tudo certo, tá legalizado, amor. Tô voltando. Olha os docinhos. Ai, adoro esses detalhes. E como, viu? Não sou filme, não. É uma das coisas que mais come festa é doce. Eu gosto de festa. Olha, menino. Lindo, lindo, lindo. Adorei o piso. E pensar que ano passado foi aquela festa sertaneja, né? Diga, eles mudam tudo. Rapaz. Boa noite, galera. Tudo certo? Olha, bolo. Ei, preto, cadê? Rapaz, que lindo. Você tá mais que a festa. Seja bem-vindo. Ó, aqui é o multishow. Dê um olhe, pessoal. Eles estão gravando comigo aqui, já que gravaram, chorando, feliz. Você chorou, foi? Sou bem-vindo, chorei. É o seu presente? É que você vai dar aí? É mesmo, Vanessa? Olha. Quem pagou? Mandou batidão. Mandou batidão. Cadê? Eu quero ver esse sapato, vai. Vai, vai, vai. Eu quero ver esse sapato. E aí, tem uma carta. Tem uma carta pra mim. E se eu não gostar, se eu não gostar, se eu não gostar. Vai gostar. Ela bateu todas as ondas. Eu me livre, porque eu sei que eu não gostei. E digo mais, ela tá interditada de todos os shoppings de São Paulo. É. Maiara e Maraisa já chegou. Abre aqui, Loco. Menino fala, acho que festa, festa de gala. Desculpa, gente. Desculpa. Não, vou ser gala. É assim, ela morde. Ela morde. Tá medicada, mas morde. Deixa ela abrir, porque você tem que ver. Tira, esconde isso aqui. Vamos ver se é bom. Se você tem bom gosto. Josi, que arraso, Amanda. São as assessoras de Lucas. Gente, vocês estão lindas. Passado, adorei. A garota vai dentro. Tem tempo para o Ricardo agora, não? Depois eu vou dar garotinha, viu? Segura aqui. Vai. Deixa eu ver. Fia da peste, não gastou um real. Foi gasguita. Foi gasguita dos infernos. Josi, que linda a sextão. Feio é ele. É não. Tá tênis feio do cranco. Rodou tanto para pegar o mais feio todo. Não, vai não. Vai não, vai não. Vinge meu pai. Vai não. Vai não, vai não. Eu não, meu, 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 meu. Minha filha rodou. Hoje tudo, irmão. Pegou o pior que tinha, vou dizer. Poucas vezes. Ó, porque eu lembrei também. Vocês eram da moda aqui em Lagoas, né? Inclusive, até me espantou. Mas eu esqueci que você, a sua revista, era uma revista de moda. E era Trend House. Vocês faziam também o evento de moda. Eu conheci a Amanda lá. Né? E aí eu disse, gente, como elas estão muito bem. Aí eu lembro. Me dá pra ir. Aguardar não, porneio. É, deixa ela aí. Ela morde, ela morde. E aí, olhando pra você agora, me remeteu à época do Trend House. De alta costura. Josi, voltei no passado agora. Hoje eu vou concorrer ao look. Eu não vi todos os looks, mas foi um dos looks mais bonitos. Esse da Josi aqui tá impecável. Vanessa! Guarda, gente. Refa, 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 refa. Bota o povo pra entrar, meu irmão. Tá todo mundo lá fora, esperando. É porque a gente tava gravando pro Multishow também. Olha lá, vem. Você já chegou abalando. Ela passou. Passou até uma makezinha. Eu sei, meu irmão. Jogou um brinquinho. Ah, 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 ah. Mini. É o look também. É o quê? O brinco dela até é feio. Na festa de gala, essa roupa de pobre, de remorléu. É a diretora, Vanessa. É a sua chefe. Minha chefe, não. Eu não gosto dela. Ela é muito chata. Como é que você não gosta dela, Vanessa? Ela manda eu fazer um monte de coisa. Faça isso, faça aquilo. Vamos gravar o dia todinho. Acorda bem cedo. Eu preciso passar o dia todinho sem gravar. Mas quem ficou sentada no meu colo lá, enquanto eu tô assistindo a cena? Quem foi? Se eu vou tapar, eu vou sei que eu não gosto de você mesmo. Me aguarde. Ah, Vanessa, vamos embora. Ela vai, ela gosta, sabe? No fundo, ela gosta. É o quê? Ficou lindo esse cabelo. Tá lindo, tá lindo. Ficou lindo. Vai ficar no meu pé, não, né? Pelo amor de Deus. Aí procurar um, sei lá, alguma coisa pra ficar. Paulo, cadê, hein? Tá todo mundo preso lá fora sem poder entrar ainda. Olha. Eu fico passado como você acerta, né, amigo? Diga. Mas tá lindo. Também. Quem fez? Olha esse palco. Rapaz, eu vou dizer. Eita, palco do caralho. Tudo bem, gente? Boa noite, galera. Boa noite, meninos. Olha esse palco, maluco. Diga. Olha esse palco, Rafa. Foi o que fez o ano passado também? Foi? Foi quem? O Diego foi? Cadê ele? Arrasa, né? Você não vai ficar do meu lado o tempo todo, né? Oxi. Gente do céu. Passado. Caralho. Que palco. Não, gente. Isso é palco de DVD. Tudo bem, galera? Gente, isso é palco de DVD. Olha. Olá. Boa noite. Boa noite. Gente do céu. Gigantesco. Lucas gosta, né, menina? De fazer essas coisas, né? Oi? Cara, é foto do Lucas. Foto do Lucas. Foto do Lucas, hein? Rapaz, isso é... Meu Deus. Menina. Amor, você vai ficar parecendo toda a história meu. Vá. Vá brincar. Não, porque se não gostar de você, eu vou gostar. Vanessa, solta esse vestido. Vanessa, solta o vestido. Não, pra muito gozar. Eu vou te garantir. Para de andar com o vestido assim, mulher. Aprenda a ter modos. Sim. Aí, fica uma mocinha. Gente, postura. Eu tô impactado ainda. Você não tá não impactado, não? Porque no fim das contas, gente, isso aqui também é investimento pra imagem dele, né? Você vê tudo isso que o Lucas fez. Hoje ele tá grande. Hoje ele tá maior. Hoje ele conseguiu o programa dele de televisão. Ele foi muito inteligente. Eu tenho o mesmo chapéu pra ele. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, isso é uma festa, isso é uma festa. Não é, não. É entretenimento. Tudo é pra ser filmado. A gente se diverte, claro. Mas ele fez o nome dele. Eu hoje pago o pau. Hoje eu sou fã do meu marido. Porque botaram muito ele pra trás, meu bichinho. Muito. Ele foi lá e mostrou que tem público. Você ficou lindo de cabelo pintado e gostoso mais do que você ficou. Você é santo de cabelo assim. Cabelo preto e você fica feio. Fica mais do que você ficou assim. Eu sou gostoso, né? É gostoso, safado. Você é meu. Só que eu tenho pelo menos um prazerzinho com você assim na cama. Na cama. Vai dormir juntos. Dormir juntos. Você é agarrado. Mas sem o seu marido do carro. Gente, você é muito facinha, né? É o que é isso, facinha? Facinha. Tá... Mata com essa desatrizada. Seu pronúncio é pano. Isabel, você tá com a gente desde o comecinho também, não tá, Isabel? Desde o que? Diga. Fez o que hoje vindo comer? Hoje tem a mesa de festa de gala. É o seu mês. Ah, eu acho que é isso que importa. Saber que você é uma de festa de gala. Tem as comidas pro chique, mas... No final das contas, o povo quer isso aqui, ó. Né, minha filha? Que olho bonito, gostosa. Olha, o que é isso aqui, hein? Isso é um bombom de camarão. Bombom de camarão. É uma massinha apanhada, recheada. E aqui, o que? Esse peitinho de batatinha, hein? É. Gente... Ó, que gostoso é isso aqui, carninha. Um sanduíche de bombom de camarão. É delicioso, bombom de camarão. É o melhor que tem, é? E parece pãozinho de queijo, não é? Tu quer comer? Aí tem que desatar esse nó? É, ainda tem que comer com a corda aí. Por que você botou o corte? Isso é chique, pra ficar bonito. Vendo pra atrapalhar a vida do pobre. Eu vou provar um, eu vou provar um de cada coisa. Esse daqui é um croissant com queijo e pimenta. Jaleia de pimenta. É. E pro lado de cá, que mais o que? E tem hot dog aqui. Com vários quichos. A bota de carne ceia, o pano da terra, quiche de alho pão. Ai, isso deve ficar um delícia, é isso? Cheesecake de gorduroso. Chá belisco, uma coisinha? Chá belisco, belisco! Duvido, é o próximo belisco. Ai, meu Deus, sabe que eu quero demais. Não, me dê um costeiro. Guarda isso aí, guarda aí, meu filho, vá. Vá. Tô provando uma coisinha de cada. Quer ele? De um lado, tem uma mule espinha do lado das coisas. Tudo bem, Galvez, que é gente. É tudo seu, né? É o meu. Você emprega quantas pessoas? Ah, tem dia que tem 350 pessoas trabalhando. É isso, eu acho o máximo de vocês. É, isso eu acho o máximo. Olha, e eles me amam, né? Vamos. Eu sinto isso, eu sinto. Eu vou já lá, vou já lá. Eu vou proibir. Você proibiu. Proibido. Você vai proibir a foto com ninguém aqui. Eu vou mandar eles lhe da MT, então. Ah, peraí, a pessoa escolhe o recheio, é? Isso, o carro do sol na nata. Não. Camarão. Não. Frango e palmito. Palmito? Palmito. Porque a festa é nossa, né, querida? A gente quem manda, o horário que deve entrar. Todo mundo sabe que é um sorriso, uma humilhação. Camarão. Bota o frango. Delícia. Se vier uma coquinha, eu vou amar. Vamos? Olha pra boca. E do lado de cá, o povo quer ver comida. O povo gosta de ver comida. Hum. Um molho de quente. Uma ilha de massa, é? É, uma ilha de massa. Chique. Aí... A pessoa escolhe na hora e faz, né? A perna tem um rango de cordeiro e um fileto. Tudo bom, minha gostosa? Gente, que delícia. E isso aqui vai durar até de manhã. Vai durar até de manhã, né? Com certeza. Né, gente, trabalhando com o Isabel. Ah, meu filho, obrigado. Vocês são rápidos, né? Ela é chata. Fala a verdade. Gente, Isabel é chata. Olha, tudo com medo de ser admitido. Podem falar a verdade. Como é que vocês estão, hein? É 500 mil pessoas nessa equipe, é? Tá parecendo uma manifestação. Gente. Cadê? Deu a volta para o tio ver. Meu Deus. Ei, eu vi um vídeo seu, você tomando injeção. Fiquei com uma dó. Você chorou muito, foi? Tava tirando sangue, foi? Pra quem? Pra quem? Minha filha chorou, não foi minha filha? E eu, cadê sua mãe? Eita. Você tá solteira, é, Joyce? Ainda? Ainda. Fiquei que louco. Você quer que sua mãe fique com a dos dois? Papai ou o ex? É tudo bem pra coisa. Menina. E as irmãs Galvão? É, gente. Passado. Quem são? Menino, acredito. Agenou. Passado. Tudo bem, meu príncipe? Quem é o rapaz? Tudo bem, Lucas? Você é da onde, Agenou? Amazônia. Amazônia. Que bom que você veio. Foi uma loucura pra gente chegar aqui. Mas deu certo. Graças a Deus. Tá tudo bem com o Filó? Tudo. Tudo certo? Muito bem. Bem-vindos, viu? Meu Deus do céu. Se arrumou, meu pinho. Gente, diga se não é a coisa mais linda do mundo. Chega a dar gosto de ver. Diga, Beto. Pega aí, caceta. Meu Deus. Não tá linda? Tá pra isso. Parece dois namoradinhos. Ela tinha vindo com um vídeo, não tá bonito não. Mas tem outro. Olha. O povo começou a entrar, então vamos a caça ao Zouk. Vamos lá. Gente, quem é essa moça? Conheço. Eu tô tentando identificar, mas tá lindo. Gostei do bordado. Que vestido é esse? Fingeleza. Vestido que tá noventado. Tá feitado? E essa fingeleza é o Arrida. É a mulher do Bob. Isso. Gente, se arrasou demais. Digo, gente. Muito bem. Bob também. Adorei os detalhes. Tá lindo. Tá lindo, lindo, lindo. É o que, tá? Só não é o Arrida, não. De quem? De a gente. E vocês são quem? Ótimo. 10 mil e 24 horas do senhor. Nós ainda temos fotos com o senhor. Com o senhor. Acabou comigo. E vocês entraram aqui como? Hã? Vocês entraram aqui como? Convidada. Quem convidou, querida? Gente. Então não fica esterrada, não, gente? Eu, hein? Vamos se divertir. Vamos. Mentira, Bob. Você meteu um azulzinho. Muito debochadinha. Gostei. Acertou muito. Você sabe que venceu. Acertou. Tá preparada pra maior casa da Barra de todos os tempos. Com certeza. Sempre estou preparada pra você. O tema da casa da Barra é nada será como antes. Repare-se. Isso aí tá arrebenta. E você continua um ser transante? É a hora? Você continua um ser transante? Com certeza. Tem que ser um ser transante, meu filho. Kawane Kardashian. Passado. Eu amo que você sempre entrega beleza. Você sabe disso. Passado. Cadê a bolsinha? Deixa eu olhar o detalhe. O que é que tem dentro da bolsa? O que é que tem dentro da bolsa? Eita. Gosta de ver tudo. Cartão e batom. Cartão e batom. Cartão e batom. Porque beijar-se na boca. Você tá muito linda. Tá muito gata. Tá gostoso. Que gata. Você veio. Eu vi. Menina. Você me convidou. Eu vinha no Rebuso. Eu vou ser educada. Conheci por causa dos olhos agora. A dona da casa da gravação. Gente, a casa da gravação. Ó a mãe. Ó a mãe. A mãe fez chiquérrima. Que chique. Você é linda demais. A menina linda. Só sei dizer isso a você. Linda? Me diz uma coisa. Por que essa cor? Por que esse look? O que é que você pensou? Ah, porque eu gosto de rosa. Minha roupa bonita. Tá lindo. Chamou minha atenção. Eu tô filmando. Tá romântico, né? Você é romântica? Eu sou. É. Porque o look da gente diz muito sobre nós, né? E a bolsa? O que é que você escolheu? A bolsa eu peguei o preço. Foi a única que combinou com o... Não, tá lindo. Uma esfera. Vai, Mauro Borges. Eita, o Lucas chama o seguidor. Tudinho, não chama? Chama. Chama. Tudo bom, minha princesa? Você tá linda, meu amor. Deixa eu ver o seu look. Deixa eu ver o seu look. Tá linda. Eu gosto dessa menina, sabia? Obrigada. A minha mãe gosta mais ou menos. Tô brincando. Bem-vinda. Ah, não. Ah, não. Eu sou a mais linda do mundo. Meu controle forte, Carlinhos Marcos. Gente, esconda os telefones, tá? Vê telefones e bolsas. Tá tudo, porque eu vou passar o Cruze. E a camisa maior do que tu tá saindo do lado de cá, meu filho. Tá de verdade, galera. Como é que você tá aí, Juco Pove? Eu tô bem, graças a Deus. Sinto muito a saudade que você tá aí em São Paulo. Todos os dentes na boca, graças a Deus, né? Me diga uma coisa. Tá com saudade de mim lá em Penedo? Tô, velho. Munte o Carlinhos Marcos. Porque eu só vivo trabalhando, né? 24 horas por 41 horas. Deixa eu olhar aqui uma senhora. Eu volto já. Quero conversar mais com você. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Trouxe presente. Querida, você não sabe que é brega trazer presente pra festa? Devia ter mandado pro endereço. Passada. Passada. A senhora é sempre me tombando, né, querida? A senhora sabe que é rainha, né? Isso me irrita na senhora. Porque no fundo a senhora sabe disso. Ao mesmo tempo eu amo. Não sei, uma mistura de sentimentos. Vai beber hoje? Vai, você ficou muito doida. Você tem ficado muito doida, viu, Ed? Ai, é. Desbocudo entregando B, L, B, L, entregando B, L, não sai. Não, mas sai, né? Como é que vocês estão? Bota o filtro, bota o paredo. Não é melhor que você, né, Marcio? Menino, eu que rico. Prada e tabaca. Vou prestar aqui rapidinho. Ed, não se misture, viu? Eu tô numa ralceira. Coitada. Não se misture, Ed, de verdade. Que agora você é global, querida. Diga a elas que você é global. E outra, viu, Boneta? Ou você supera esse medo de avião. Eu não vou me botar em projeto nenhum, viu? Vai ter que superar isso. Não trave, não. Você tá me ouvindo. Você sabe o que eu tô lhe dizendo. Não estranha. Minha filha, vamos. Sábado ela vai perder o medo. Sábado ela vai viajar de avião. Eu levanto ela, arrastando ela. Que medo é esse, desboa? É porque eu tenho medo. Eu disse, ela tive uma triste ansiedade. Eu tava conversando muito com ela. Eu tô arrastando, arrastando, arrastando. Eu vou jogar com ela. Mas você tô botando na cabeça, né? Deus teve comigo esse todinho. Não é sério que ele vai me abandonar. Mas sua mãe ali de olhinho, olha. Tão sem vergonha essa velha. Tão sabendo cada coisa dela. É. Diga. Deixa eu lhe dizer. Mas, amor, você não acredita em Deus? Acredita. Quem acredita em Deus, vive de certeza. Você acha que ele vai derrubar de um avião, mulher? Entendeu? Vai ser doida. Bora lá, bora lá. Antes de mais nada, ela não tá linda hoje. A maquiagem ficou, né? Ficcionou. Vamos ver se mantém até o final, né? Me diga uma coisa. Pra mim, vocês são um dos mais investidos da noite, tá? Primeiro aqui, depois aqui. Adorei o cabelo dela. Adorei. Olha isso. Você tem cara de gringo. Os dois têm, né? Por que esse look? Qual foi a referência? Então, o P&B tá super em alta, né? É um clássico super tradicional. Nunca sai de moda. Um evento que merece, né? Um cafetal. Deixa eu olhar. Um saudão. O laço tá em alta, né, cara? O laço tá em alta. Trouxe aqui também a setória de luxo de Eclbertase pra trazer mais glamour. Dentro da bolsa. O que é que você guarda dentro da bolsa? Aqui temos um batom. Porque vermelho tem que tocar. Batom é a arma da mulher, né? Tem que tocar. O vermelho não tem jeito. E o corretivo aqui, em caso, preciso borrar. É, porque o cartão vem na carteira dele, né? É, claro, né? Nem tanto assim mais, né? Fala, nós vamos conversar, viu? Vamos. Quero contar a história de vocês. Tô devendo isso a vocês. Pô, parece que veio de Hollywood. Eu amo isso em vocês. Vão, vão brilhar, vão. Passado, só tá dando o laço nessa festa. E do lado de cá, qual a referência desse look? A representatividade das raízes afro. Muito bem. O orgulho que eu tenho pelo meu corpo, pelo meu cabelo e de tudo. Você tá uma gata, você tá gata. Amei. Amei demais. E na bolsa? Não trouxe bolsa? Não trouxe, não. Porque você quer beber, né, minha filha? Você toma uma cachaça do caralho. Daqui a pouco eu encontro no palco. Você acha, é? É muito bom dançar, né, hoje. Então, vou lembrar os velhos tempos. Como é que tá essa jipe? Tá ótimo, graças a Deus. Porque eu soube que você é uma das rainhas daquele lugar, não é? Eu gostei. Eu sei. Você é discreta, você é discreta, mas sempre vejo por aqui, não aparece muito. Qual a inspiração desse look? Eu gostei. Acho que meio princesa, meio rainha. Realizando um sonho. É um menos, é mais, mas tá jogando um paitezinho. Deixa eu olhar, eu gostei. Eu gostei, gostei demais. Dentro da bolsa, o que é que tem? O que é que guarda na bolsa? Não dá não pra mostrar. Hum, o que é que tem aí? Ok. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Batom. Ei, o que é isso? Camisinha. Não, um absorvente, um house. Ah! E essa inspiração desse look veio de quem? O que é que você pensou? Pensei muito no brilho, pelo amor. Vamos lá, noite perde, né? Muito bem, tá linda. De Goiânia para o mundo, é? É. Agora sim tá acompanhado. É, eu acho. Gostei, jogou o peito pra jogo. Jogou o peito pra jogo. Muito bem, bem-vindo. Ai, que o peito tem toda hora, aqui tem brilho, tem espetáculo, no aniversário do meu parceiro. Jesus, na festa de gala, querida, pelo amor de Deus. E eu quero saber, botaram o brilho em mim. Botaram tanto no brilho que eu não sei, tô espalhando o brilho por todo canto. Ah, amor, você é nua, você continua brilhando. Você sabe disso. A emo gostoso, você é lindo. Hoje eu tô tão gentil com as pessoas. Gente. Dez horas eu tô esperando você ali atrás, e hoje? Ah, é da Ena. Vai pra o mundo. Você gostou? Achei diferente. Quem é você? Ano passado, você lembra? Não lembro, mas agora eu vou lembrar. Achei diferentíssimo. Ariane. É um degradê. Como é o nome desse efeito? Isso aqui é um vestido que chama Aurora. Gente. Realmente é muito diferente, sabia? É um vestido euforia. E aí bate a luz e ele vai... Coloca a luz aí pra gente ver, meus câmeras. Coloca a luz pra gente ver. A luz muda, tá vendo? Diferente, você investe. A bolsa tá linda. Aí, ó. Que bolsa é essa? De onde é? É uma bolsa de uma loja da minha cidade, chama Rafael. E é? Qual é a sua cidade? Rondônia, Porto Velho. Você veio de lá? Eu vim de Porto Velho. Gastei meu filho assim. E como é que o Lucas te conhece, mulher? Do SBT, do Fofocalizando. Ah, assado. O que é que você guarda dentro da bolsa? Aqui, amor. Essa bolsa tá uma joia. Batom, dinheiro, carregador. E essa pílula aqui é o quê? Ah, isso é mentos. É mentos. Não é nada disso, não. O café dentro, jamais. Tá linda. Um beijo pra Rondônia, coisa linda. E veio de hominho, foi... Meu Deus do céu. Amor, tá tão barrigudinha. Não tá não, minha filha. Tá tão... Bianca Nicole. Marina, eu confesso que eu tava ansioso pra ver o seu look. Hoje, eu voltei ao Velho do Tempo. Eu tô mostrando o look das pessoas. Qual a referência? Eu gostei, amiga. Eu queria um black time minimalista. Ai, que eu tô esperando você nessa sua nova fase. Eu tô nessa nova fase. Gente, Marina... Gente, Marina é uma das mulheres mais bem vestidas do Brasil, inclusive. Porque ela tem uma marca que eu amava, que era Tugori. Aí acabou virando primeira dama. Tá no meio do povo. Você tá fazendo sucesso, né, menina? Eu nunca vi uma primeira dama fazer tanto sucesso como você tá fazendo, não. Porque você é do bem, você sabe disso. Deixa eu olhar. Tá lindo, mano. Amigo, é do artista alagona. Bill Whitton. É, e você sempre usa artista alagona. Eu amo isso em você. JHC veio. Não, tá em Brasília. E não tem meu voto mais. Tá, essa é a inspiração desse look. Veio de quem? Veio das marcas que se recusaram a me vestir. E eu dei a minha voz. Foi você que montou? Eu trouxe até aqui um parceiro. Ele falou que essa festa era relevante. Aí eu trouxe ele pra ver pros próprios olhos dele. Fui aos brechós no último dia e montei saque sem gostar. É porque a relevância... Você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. É porque a relevância dessas pessoas antiquadas é achar que ser chique ainda é fazer carinha de cu. Entendeu? O mundo mudou. As pessoas mudaram. Isso aqui tem muito mais relevância do que a maioria deles. E no fundo eles sabem disso. Exato. E eu tenho certeza que nenhum deles vestiria você melhor do que você mesma. Não mesmo. É isso aí. Tô achando você esquisitíssima. Vou ficar me seguindo também. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês são de menores, querida. Não posso não. Eu não sei. É a única. Porque eu conselho que terá... Querida, não vou botar mais crianças lá, infelizmente. Vou ficar só assistindo. Vamos brincar com a mãe de vocês. Cadê a mãe de vocês, hein? Lady, jogou um pretinho básico também? Foi? Joguei também. Tá lindo. Tá lindo. Cadê, Clara? Tá lindo. Tá lindo. Princesa. Amei. Bubu, seu look foi um dos mais legais de homem. Sério, eu vou me agostar. Desculpa, minha filha. Seu look foi um dos mais legais de homem. De verdade. Tá bem artista. Amei. E que look feio da festa é esse? Pra ficar na frente do palco, hein? Poxa, no vestal, do velório. E look feio do braço? Viga. É seu amigo, né, velho? É, agora fala em baixo, que é da 20 de março. Vai botar um smoke, vai? Vai sim, mas fala em baixo. Menino. Filma, eu já acendei, cara. Não sei, ué. Você não vai saber de mim, não, velho. Será que você leva pra casa a barra, né? Não vou. Vou o quê? Não vou. Você me ama, pô. Quem ama? Todo mundo. Você me ama também. Eu não amo mais, não. Acabou na sua mão, cara. Não, diga isso não. Acabou, de verdade. Não. Já foi a época que a gente se amou. Não, pô. Eu te amo, cara. Todo mundo você sabe. Eu te amo, eu te amo. É sua namorada, essa mulher bonita. Minha assessora. Passado. Mentira, é? Ei, me leve um favor na cara da barra. Não posso. Você ainda não merece. Oi? Você ainda não tá merecendo. Eu tô. Não. Por favor, amigo. Não. Eu te amo, velho. Eu vou pensar. Será que me amanecer? Vou. De certeza. De certeza. Palavra de homem. Olha. De homem. Que eu boto você pra fora. Tá certo. Vou pensar. Vou pensar. Até chegar lá, vou pensar. Ok, assessora? Tá certo. Ai, que roupa feia do caralho. Diga. Por um momento eu vendei que tava vindo velório. Mano, ainda rindo. Meu único filho da peste desse. Tá vendo? Dessa vez você acertou. Dessa vez. Filho da peste. Gente, que gata. Quem é você? De onde você veio? Tô bonita. Você é prima da Virginia. Cadê ela? Tá bem? Tinha que vir, né? Tinha que vir. A gente tá meio estranho. Tá grávida. Um beijo, vinho. Um beijo pra todo mundo. Desculpa. Sua prima tá aqui. Quer beber? É sobrinha de Margareta embaixo. Eita, passado. Meu Deus. Rom nenhum. Como é que você... Cadê ele, hein? Ei, diabos. Tá caminhando. Eu quero ver o look dele. Ah, meu amor. Só, João. Eu quero ver o look dele. Minha ex-namorada sempre no meu pé, jurando que eu vou voltar. Não vou voltar nunca mais. Me perdeu. Você sabe que me perdeu. Já foi minha ficante, viu? Na época, viu? Já ficamos. Eu vou pegar em você com a Jéssica. Casou. Hoje tá casada. Tá não. Ei. Gente, eu já fiquei com Jéssica na escola. Camila, minha amiga da escola. A Yann, tá linda. Minha amiga da escola também. Gente. Eu vou pegar em você com ela na sala. Eu vou pegar em você com a Jéssica. Lembra? Eu vou pegar em você com a Jéssica. Eu vou pegar em você com a Jéssica. Passado. Joa, isso me gostosa. Doutora Sabatônica. Eu adorei. Eu tenho o look desse. É isso? Eu fui acompanhando o pé. Eu tinha um, gente. É isso. A gente tá aqui também. Estudava comigo. Com a gente. Vinhera de... Ei. Vinhera de setembro, foi. Eu amei. Gente, só... Só a galera da minha escola. Eu sou passado. Só a galera da escola. Vamos tomar todas lá na frente depois. Não vai me beijar, viu? Não vai. Oi, casal bonito. Adorei. Estão lindos. Eita, beijou o que? Ele beijou muito ontem, não foi? Estou só me observando, viu? Não sei a gente na vida, não. Eita, beijou o que? Eita, beijou o que? Eu adoro essas coisas. Oxi. Calma, tá começando. Eu adorei seu look. Flamengo no Cerrado. Calma, saco. Abroguei, tá? Você sempre entrega, né? Esse é o filme da minha vida. O Rei do Show. Essa música desse filme. Assistam o Rei do Show. Que vocês vão ver minha história todinha lá. Assistam o filme chamado O Rei do Show. Nunca deixar de nos unir. Nunca. Quando o mundo quiser nos parar... Não vão conseguir. tight em mim. Não vai conseguir. Empé. Saia. 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 Este jeu. Saia. Bom, pra estar aqui tem que ter energia como a minha e não sei o que eu amo. Eu tenho energia que a gente... Que chique, que chique, daqui a pouco tá todo mundo remontado. Isso é belo, é belo. E aí meu fris, é belo. Eu adoro que o belo sempre é parceiro da gente. Minha vida, cadê ele? É belo cheiro, meu príncipe. Obrigado por ser sempre tão carinhoso com a gente. Você é grava. A outra menina pela... A outra menina pela... A gente sempre se encontra nos banheiros da vida, né menino? Diga. Guarda meu presente aí e no final me dê. Pra não me perder agora. Pra ficar bêbado. Você tá bem? Tudo certo? Ainda mais você trabalha com sua peste, meu filho. Não, eu vou comprar minha casa e você vai pagar um dia. Tô juntando, não? Você guardou aquele dinheiro? Não gastou nada. Tô juntando pra comprar um dia. Não gastou nada? Não. Mentira. Não é peso. Tô juntando pra comprar uma casa e você vai pagar um dia. Falta quanto pra comprar sua casa? Falta toda. Porque você que deu toda, deu 18 mil mil. Não chore não. Pega aí. Danilo! Cadê Danilo? Chame Danilo, Ramon. Danilo. Danilo tá aí. Danilo, meu filho. Chame Danilo pra mim. Vem cá. Chame não. Pega a conta dele. Vou dar de novo pra ele poder comprar a casa dele. Viu? Precisa não. Deixa eu te doidinho, sabe? Eu gosto demais dele. A gente sempre se encontra com mãe. Sai do chão. Sai do chão. Levanta. Precisa não. Vou mandar. Viu? Sai do bem, menino. Tá sempre do bem. Renagia boa. Viu? Viu? Vai comprar a sua casa. Tomar, vai pegar uma água pra você. Viu? Deixa o meu presente. Deixa o meu presente. Pega uma água pra você pra ele. Viu? Fique bem. Sua casa vai sair. Eu gosto de você de graça. Eu só encontrei ele nos banheiros. Você não acredita? Você não gastou nada daquele dinheiro. Tomar, Tomar. Já tem quase um ano, homem. Viu? Viu? Fique bem. Agora é felicidade. Vai comprar a sua casinha. Combinado? Viu? Amanhã tá na sua conta. Viu? Só reze por mim, como eu sei que você já faz. Só isso. Casa nova, meu filho. Viu? Eita, que carinha da pão. Olha. Passado. Passado. Música 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 Eu creio vocês todos, primeiramente vou agradecer a Deus, que Ele é dono de tudo, do anjo e da prata, viu? E vocês estão muito felizes porque estão assistindo aqui o show do Belo, viu? E Deus te dê uma boa noite quando você for dormir. Pai, não tomou uma cervejinha já, não vai beber nada, nada. Eu só bebi água. Deus, todos os dias, entrego Ele cinco, né? Que Deus me deu uma missão muito grande, foi cuidar de cinco bênçãos. Ele depositou em mim essa força e eu estou cuidando, viu? Eu amo mais do que a minha vida. Você é tudo na minha vida. E obrigado por cuidar tanto de mim. Eu não sei o que seria de mim depois que eu perdi a sua mãe, se não fosse vocês cinco. Vocês são a razão da minha vida. E outra, e o meu neto Miguel, eu amo de paixão. E tem outro netinho também, que é Matheus, minha gente. Agora eu já tenho dois netos. Eu sou a avó mais feliz do... Vai vir o terceiro, que é meio do carlinho, pra você vai cuidar. É o nome do jazim. É o nome da minha gente, por todo pra mim. Daqui a seis anos. Vai morrer pra lá, peste. O que é, mulher? Você está revoltada já. Eu estou com queixão aqui, eu estou sem entender. Você é uma demonização pacífica. Eu não sei o que seu esposo fez no rosto. O que foi que você rapaz... Deu problema, não foi? Deu problema. Resolva isso. Deu de seis meses... Deixa eu olhar o look da Pauline. O senhor está linda também, hein? Eu preciso ganhar esse prêmio, para que eu possa pagar o aluguel do vestido e pagar o suspensório desse macho, que foi oitocentos e oitenta reais. Vai casar com o de menor, dá isso? Eu queria também, valor do pé. Vai casar com o menor de idade, dá isso? Sua roupa foi a mais feia do evento. Meu irmão, que porra. Eu saí, eu ia embora. Vai, não vai de bolsinha, tiracolo. Ei, ei. Demorou, mas armarrou o homem. Você veio da onde, hein, John? Foi 22, você acredita? Menino, que com um piquito, não... Ah, amigo, estou com saudade de você já, sabia? Sim, não sei. De verdade, de verdade. Tranquilo? Ó, a fe... Eu estou curtindo, não ficar lá do ladinho, para a gente se ver mais. Vocês estão lindos, cadê? Gente! Ei! Eu vou tirar essa pasta muito quente, onde você deixou o seu? Amigo, já tirei, já tirei o povo. Eu vou tirar, onde você está? Qualquer lugar, entrega o segurança meu, eles resolvem. Vou deixar com ele. Ei, já estou marcando a próxima viagem, para depois de... Depois do... De São João, viu? Estou indo. Vamos juntos. Viu? Sua live bombou demais, eu assisti tudo. Não, 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 não. Amigo, você está mandando no tweet, não está? Está mandando na 30 mil pessoas aqui na frente. Assado. Empreendedor? E você faz parte disso. Não, então... Os seguidores que colam lá, o tapa do girassol, a galera... Você vem vindo para essa edição, vem, né? Vem, vem. Vem. E vocês dois, aí, como é que andam? Começaram a estourar, não foi o que eu vi? Passado, né? Dando os primeiros passos. Estamos no início, né? Ei, muito bem, gente. São meus vizinhos lá do prédio. Estão botando para quebrar a DJs, certo? Vamos cantar na Casa Barra, tocar lá? Já foi. Na horinha, só chegar. Passei, ó, já está saindo o nome do ouvinte por aí. Mas eu fico só observando, viu? Cada vez mais gente. Chegou como que não quiseram nada. Já já sai produção nossa. Vamos fazer, estou de hoje. Estou orgulhoso também, André. Muito bem. Eita, Erika. Rapaz. Saudade de você, está linda. Chega a acender o palco. Gente, as mulheres, as mulheres que mais se vestiram, incrível, percebem tudo. Olha pra isso. O que que fez elas? Eu estou chocado com vocês. Diana, Diana entregou muito, muito. Eu estou passando. Gente, está difícil, viu? Está muito difícil, escutou-me. Meu Deus do céu. Até Thaís entrou. A Diana ganhou, gente. Diana, Diana, Diana. Diana sempre pegando o seu mundo. Pedro, ela sempre pegando a Casa Barra em todo lugar. Vamos fazer com a Terezinha noiva. Vamos. Ei. Está rolando o clima do loucura minha. Menina, eu não sei. Você sabe, você sabe. Amigo meu, Thaís me falou. A gente se conhece. A Thaís me apresentou. A Thaís me apresentou. Você não vai pensar, não? Will, Erika. Já se conheciam? Calma, ele é rapidinho, né? Eu acho que é um desses dois. Não é doido, também. É perfeito esse povo. Meu Deus, como está comportada. Agora sim. Boa. Estou doido. Eu vou conversar com você daqui a pouco. Está linda, Ana Richelle. E aí, minhas gostosas. Que bom que deu certo, hein? Você está caindo. É bastidor. Tem nada não. É bastidor. Muito obrigada pela honra. A gente fica muito feliz de fazer parte da história de vocês. Muito obrigada mesmo. Olha só, a gente está aqui. Mas é por muito amor. A gente sabe que independente de show, de qualquer coisa, a gente sabe que em primeiro lugar é a nossa amizade. Vocês sempre foram muito parceiras. A gente ama vocês. E a gente ama demais vocês. A gente é fãs. Vocês sabem disso. A casa é de vocês. Obrigado de verdade. Vai, Caio. Tomar todas, né? Vocês estão cada dia mais bonita. O que é que está acontecendo, hein? Estamos, né? Oxe, me contem depois. Você que está um gato. Você que tem que tocar com a gente. Gente, Mariana e Maraíza daqui a pouco com a gente no palco. Mariana e Maraíza, gente. Irmãs, irmãs, que a gente gosta demais. Uma das maiores doces desse país. Cantam demais. E a vida dessa vez é feita de paz. E o que nós somos? Nós somos Obrigado Inspiração História Amor Propósito Força Essa é a nossa verdadeira identidade Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! E aí É o que está na sua Encontro E o que é o que é? A paz é que está aqui A paz é que está aqui Vindo pra trás Se não está comigo Não se engana 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 Depois do que tem E negócio demais A ser sua perdoa A ser sua perdoa A ser sua perdoa Não se engana Não se engana Ela que me engana Que você é Imagina beijando outra Na sua frente Esperança por Deus Onde é? Ela que me engana A galera que me engana Pra achar um crime numa busca incessante, pra achar alguém interessante, se encher a casa, ela é brilhante, ela é rara. É hora de parar com a beijada, respeita a sua namorada, pra dar essa mulher em casa, pra dar essa espada. Nessa sua busca incessante, pra achar alguém interessante, tavir a energia se encher a casa, nem dentro de casa. Espeça aquela pessoa fantástica, diferente, especial, e com paladas cima da mente. Música 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 Eu não pedi um negocista a minha vida, oito horas da manhã. Eu não pedi um negocista a minha vida, oito horas da manhã. Eu não pedi um negocista a minha vida, oito horas da manhã. Eu não pedi um negocista a minha vida, oito horas da manhã. Eu não pedi um negocista a minha vida, oito horas da manhã. Eu não pedi um negocista a minha vida, oito horas da manhã. É muito legal, não pedi? Não me chama de vida Quando o homem chama a mulher de vida Amigo, posso falar uma coisa? Quando a pessoa chama a outra Eu sempre chamo as pessoas de vida Vida é igual gato Tem sete vidas Não queria festa? Pronto Vamos, agora sim Como é que a gente fica uma hora dessa? Até oito horas da manhã Mas nunca Mas também eu botei cantor em cima de cantor Festa no meu tempo É três horas da manhã Invenção do caralho Mas nunca Não queria festa? Não, ainda achando pouco Botou um vestido Quantos quilos pede esse vestido, Delany? Trinta e dois Vale a pena, Delany? Vale Vale a pena? Enquanto eu tava Legal, vale Andréia, o que você tá fazendo aqui Uma hora dessa, menina? Eu tô aqui trabalhando Fazendo seu café Pra quando você chegar Prontando sua caminha Que tá lá já só esperando Você dormiu? Eu acho que eu tô com o chileiro Você saiu da festa de que horas? Três e pouco Três e pouco Três e pouco Porque eu sabia que eu vinha trabalhar, né? Que horas? Nunca mais na minha vida Eu faço negócio desse Até agora Não vale a pena Não vale Cadê o que eu sabia? E cadê ele? Tá subindo aí Pro aniversário dele Mas nunca mais Deus me livre Não sei como vocês aguentaram Ou não Até agora Não, não, olha Não, vocês estão Parabéns Não, mas tudo bem Aniversário uma vez na vida Tudo bem Mas nunca mais Peguei um abuso de festa Não quero ver festa Não, não posso Porque as festas que eu faço Na casa da Barra É gravação, né? Não, meu irmão Tá doido, é E outra coisa Tô cansado de doido junto Tá bom Aguento mais não também